Olá pessoal um bom dia sejam todos muito bem vindos aqui no canal BRK Construções estou fazendo esse vídeo aqui pessoal é um vídeo que fala de agradecimento aos inscritos do canal eu sou o criador do canal BRK Construções meu nome é Edleu Alves e eu estou fazendo esse vídeo hoje para agradecer aos 56 inscritos no canal todos aqueles que se disponibilizaram um pouco do seu tempo e foram lá visualizaram o vídeo e continuam inscritos estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer nosso canal é um canal novo mas estamos em busca da monetização do canal e você aí que estiver assistindo esse vídeo nos deu uma oportunidade se inscreva não se esqueça de se inscrever no nosso canal dá aquele like compartilha aí com seus amigos e muito obrigado a todos que se inscreveram no canal nosso canal esse canal é um canal que já tem alguns vídeos aí postados um vídeo falando de alguma coisa de construção nós vamos falar de vários assuntos do nosso dia a dia do nosso trabalho vai falar de algumas dicas de de fundação nós vamos falar sobre sobre assentamento de tijolo reboco espadro de cerâmica corte e acabamento como cortar você vai ter vários conteúdos aí e ao longo do tempo de nossas vidas e vamos abordar vários assuntos vai não vou falar agora mas vai ser ter várias surpresas surpresas ao longo do caminho o nosso canal também vai falar sobre parte hidráulica nós vamos falar sobre esgoto nós vamos falar de reforma nós vamos mostrar o nosso dia a dia aí e nós trabalhando na obra como já tem alguns vídeos aí lá no canal você pode acessar lá no canal visualizar você vai ver alguns macetes algumas dicas e várias coisas nós vamos estar passando para vocês aí que são inscritos do nosso canal até mesmo os que não são e agradecer a todos até mesmo aqueles que passaram e disponibilizar um pouco do seu tempo e para visualizar o nosso vídeo os vídeos curtos é mas com certeza que os vídeos que ajudaram em algum de alguma forma alguém assim como hoje o youtube é uma ferramenta bem importante na vida de muita gente e está ajudando muitas coisas inclusive algumas dicas o youtube tem passado para mim algumas pessoas passam muitas dicas e e de certos trabalhos e assim como alguém me ajudou um dia todo o conhecimento e as dicas que eu puder passar para alguém nós estaremos passando e ao longo do tempo nós vamos lançando mais vídeos no canal não se esquece de dar aquele like compartilhar e se inscrever no nosso canal aí o link da descrição está aí embaixo aí BRK construções é o nome do canal e mais uma vez e mais uma vez agradecendo aqui aos nossos 56 inscritos do canal todos vocês aí muito obrigado e não deixe de curtir os nossos vídeos que em breve o nosso canal terá muito mais vídeos e nós vamos estar abordando sobre vários assuntos deixa aí nos comentários aí qual o assunto que vocês preferem abordar que aí nós vamos estar fazendo nós vamos estar fazendo um vídeo sobre o assunto que vocês pediram aí sobre sobre fundação e boca tijolo coberta é assentamento de porta de janela acabamento acabamento é colocação de piso colocação de cerâmica banheiro cozinha sala fachada vocês comentem aí embaixo aí deixa os seus comentários e a gente vai elaborar um vídeo sobre o assunto que vocês escolheram tá bem desde já agradeço a todos vocês valeu e aí